E 780 famílias receberam hoje apartamentos construídos pela Prefeitura de Manaus no Santa Etelvina, zona norte da capital. O residencial fica no Santa Etelvina, zona norte da capital. 784 apartamentos prontos para receber as famílias beneficiadas, todas de baixa renda segundo a Prefeitura e com salários de até R$ 1.600 por mês. A maioria vem de áreas de risco da capital. Eu moro alugado lá no Grande Vitória. É muito difícil dar R$ 300, R$ 400 todos os meses. Para mim está difícil. A entrega dos apartamentos foi feita pelo prefeito, que convidou autoridades locais, o senador Eduardo Braga e o ministro das cidades, Bruno Araújo. Nós entregamos aqui não um projeto de habitação, mas um belo projeto social. Mil novas unidades devem ser entregues ano que vem. Nós já vamos começar o Manauara 2 para mil unidades. E por que mil unidades? Porque eu acredito muito que se você fizer vários empreendimentos com menos casas, com menos unidades, você está poupando em investimentos. Porque você vai ter, não vai ter que fazer uma linha de ônibus só para aquilo. A obra durou três anos e os custos chegaram a R$ 56 milhões. Tanto a prefeitura quanto o governo federal aplicaram recursos. No evento, o senador Eduardo Braga comentou o repasso financeiro feito pelo governo para a recuperação das ruas no Distrito Industrial. Agora é apenas a parte documental da SUFRAMA, que nós esperamos que esteja pronta essa semana, para que a prefeitura possa lançar a licitação e asfaltar todo o Distrito 1, Distrito 2. O recurso vem do Programa Orçamentário 2029, que promove o desenvolvimento regional e a economia solidária no país. E o governo do estado também entregou hoje 2 mil apartamentos do Viver Melhor 3, na Zona Norte. E durante o evento, o ministro das cidades garantiu que o BRT deve sair do papel ano que vem. Dona Graciene foi uma das primeiras a receber a chave. Só tenho que agradecer muito a Deus, a ele e o povo dele, que foi maravilhoso. Esta cadeirante também foi contemplada. Estou bastante feliz, é uma realização de um sonho, né? Com certeza. Eu não esperava ganhar agora, achei que fosse demorar um pouco mais, mas para mim é um presente de Natal. Os 2 mil apartamentos do Viver Melhor 3 ficam no Monte das Oliveiras, na Zona Norte, que são para famílias de baixa renda. As regras agora são as regras de um documento chamado NIS, que é um documento do governo federal, onde estão ali relacionadas as pessoas que têm portadoras de determinado tipo de deficiência, os idosos, os renais crônicos. Então, pessoas que têm nível de pobreza e têm também essa situação. Então, a seleção foi feita à luz disso aí. Totalizam investimentos de em torno de 180 milhões de reais. O importante é que hoje no Brasil nós estamos construindo mais de 550 mil unidades habitacionais, sem dever um único real a uma empresa. O residencial possui 120 blocos com 16 apartamentos cada, contendo 4 por andar. Aqui no Viver Melhor 3, 10 mil pessoas foram beneficiadas. E a estimativa do governo federal e do governador aqui do Amazonas é que em 2017, mais apartamentos como estes sejam construídos aqui no estado. Vamos iniciar agora em fevereiro a construção ali onde pegou fogo na entrada de São Jorge ali. E estamos agora, vamos voltar para o lado de São Raimundo para poder fazer o mesmo trabalho que fizemos do outro lado. E ali também vai ter umas unidades habitacionais. Durante a inauguração, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, comentou que o BRT, o sistema de ônibus com corredor exclusivo, pode, enfim, sair do papel. As equipes técnicas de Prefeitura e Secretaria Nacional de Mobilidade estão num diálogo permanente e a expectativa é que a cidade possa avançar com o modelo, com o modal do BRT. O prefeito, o vice e os vereadores eleitos este ano aqui na capital foram diplomados hoje. A diplomação foi neste auditório em uma escola na Zona Oeste de Manaus. A cerimônia foi presidida pelo juiz coordenador do pleito 2016 da 37ª Zona Eleitoral, Marcelo Manuel da Costa Vieira. É a diplomação que realmente credencia, que disponibiliza aos eleitos o direito a tomar posse na próxima legislatura e no executivo. Então é um ato formal que legitima essa assunção dessa missão. Depois da diplomação, os candidatos, os eleitos vão tomar posse na Casa Legislativa Municipal e também no executivo. Os mandatos vão até 2020. Dos 41 vereadores diplomados, 20 vereadores foram eleitos pela primeira vez. E o mais votado foi um estreante na CMM, João Luiz do PRB. A prioridade é continuar o que nós iniciamos. Trabalhar com a juventude, trabalhar com o social, muito forte com o social, levando até essas pessoas um trabalho diferenciado, de esporte, um trabalho de cultura, um trabalho onde venha a ressocializar as pessoas que estão desacreditadas, desmotivadas e fazendo elas se entregar à sociedade. O PTN foi um dos partidos com o maior número de candidatos eleitos. Todos fazem parte da base governista. A expectativa do próximo ano, 2017, é de muito trabalho, que a gente possa colaborar com a administração municipal para que possamos gerar mais emprego, que a Prefeitura possa fazer um bom trabalho para a população. Então o PTN estará à disposição da população de Manaus, sempre trabalhando naquilo que for favorável e que for melhor para a nossa cidade. Candidatos como Isaac Tayhá e Plínio Valério, reeleitos, não compareceram à solenidade. As filhas receberam o diploma. Os últimos diplomados foram o prefeito Arthur Virgílio Neto, reeleito com 581.777 votos, e o vice Marcos Rota. Nos próximos quatro anos, Arthur Neto disse que a prioridade vai ser mobilidade urbana e os servidores públicos. Mobilidade urbana, que nós temos já assegurado pela palavra do ministro Bruno Araújo das Cidades, os recursos para a confecção definitiva do projeto. Somando tudo que nós acumulamos até agora, teremos um projeto que será um projeto verdadeiro e definitivo. E nós temos, compreendemos isso, que buscar recursos de parcerias público-privadas ou de concessões onerosas para nós podermos fazer o BRT. Outra prioridade nossa é manter de maneira digna o nosso servidor público. Nós conseguimos até agora, durante toda essa crise, respeitar o servidor e com isso fazer Manaus ganhar. Sobre o novo secretariado, não deu detalhes, mas anunciou que deve ter mudanças. O secretariado vai ser mesclado entre, digamos, os que estão, que vão para outra missão e os que viriam para a nova missão. Eu faria isso em janeiro com muita calma, com muita tranquilidade. O importante é nós percebermos que o governo tem que se reinventar. Ele foi um mau governo? Não. Se não, não teria sido votado por quase 60% da população na eleição de segundo turno, quando havia apenas dois candidatos. Então havia uma aprovação muito clara. A posse do prefeito e vereadores eleitos vai ser no dia 1º de janeiro. O prazo para retirar o diploma termina dia 30 de março de 2017 no Tribunal Regional Eleitoral. Agora o futebol. A despedida da Meio Campo Formiga foi em grande estilo nesse domingo. A seleção brasileira venceu a Itália na final do torneio internacional de futebol feminino. E a Rússia ficou em terceiro lugar, com vitória em cima da Costa Rica. E na grande final, o time Canarinho começou com um ritmo intenso e muito entrosamento. O Brasil sufocou a Itália nos primeiros 10 minutos de jogo. Logo aos 8, do primeiro tempo, após falha defensiva das italianas, Thaísa ficou com a sobra e finalizou. Bia aproveitou, driblou a zagueira e chutou no canto, abrindo o placar. Brasil 1 a 0. A Itália reagiu seis minutos depois. Em contra-ataque, Ilara recebeu cara a cara com Bárbara e chutou no ângulo direito. Tudo igual. Mas as brasileiras superaram em qualidade técnica. Aos 19 minutos, Bia fez grande jogada pelo meio e lançou Gabi Zanotti, que livre na grande área, apenas tirou da goleira para desempatar o marcador. Depois, a Itália empatou de novo com o Gabi Adini. Ainda na primeira etapa, o Brasil ampliou. Andressinha de falta. No segundo tempo, a Itália entrou ofensiva, mas o Brasil respondeu bem. Após sobra, Andressinha mandou um balaço e fez o quarto das brasileiras. A Itália diminuiu o marcador após cruzamento pela direita. Bonazzi apareceu livre na pequena área e só precisou empurrar para o fundo das redes. Logo depois, Gabi iniciou a jogada pelo meio, tocou para Fabi, que cruzou na área para Debinha finalizar. Foi uma chuva de gols. Final, Brasil 5, Itália 3. Com a seleção brasileira heptacampeã, a técnica Emily Lima já pensa nos próximos desafios. Agora é focar sul-americano, pan-americano, que são as competições que classificam para o Mundial. Então, agora é em cima do planejamento. O torneio internacional aqui na Arena da Amazônia marcou a despedida da jogadora Formiga em competições oficiais. Formiga, de 38 anos de idade, é recordista com a camisa da seleção. No total, são 151 jogos, 6 participações em Olimpíadas e mais 6 disputas em Copas do Mundo. A atacante Bia, artilheira da competição, garante que Formiga vai fazer muita falta. É um pouco difícil ter essa despedida dela. A gente queria que fosse uma brincadeira e que nada disso estivesse acontecendo. Mas a gente espera fazer um bom trabalho daqui para frente, sem ela em campo. Porque dentro dos nossos corações ela vai sempre estar presente e nos ajudando de toda forma que ela puder. Formiga se emocionou ao sair do campo aplaudida e com homenagens do time e das mais de 7 mil pessoas que compareceram à Arena da Amazônia. No momento ali me deu vontade muito grande de chorar. Parecia que eu estava começando, seria a minha primeira convocação na seleção. Mesmo sendo o último. Então foi um pouco de confusão de sentimento. De tristeza muito grande realmente, porque como eu falei antes não queria, mas chega o momento. E por outro lado, feliz por terminar dessa maneira, sendo campeão e com um placar tão maravilhoso que foi esse. No final, festa brasileira com ouro no gramado da Arena. Por hoje é só. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá.